Olá meus lináticos, o Lili na cozinha traz pra você pão integral super fácil e rápido de se fazer, certo? Que não precisa você salvar a massa, sabe aquele pão que você faz de minuto? Então é esse aqui, um pão integral bem fofinho, bem macio, parece um bolo de tão fofo que tá e uma delícia. Então, pra vocês que gostam aí, né, e sempre me pedem, Lili faz pão integral, tá aqui pra vocês, pão integral pra vocês, certo? E vamos lá com mais um Lili na cozinha aprender essa receita, vamos lá meus amores. Vamos para o nosso ingrediente de pão integral sem precisar sovar. Eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, essa aqui é uma farinha integral, certo? Um envelopinho de fermento biológico, aquele granulado pra pão, aqui tem um envelope, é porque o meu fermento, gente, eu compro do grande e coloco aqui nesse potinho. Então aqui tem uma colher de sopa e mais um pouquinho, tá? Que é a quantidade de um envelope. 1 colher rasa de sal, 2 colheres de açúcar, 1 ovo, 100 ml de óleo, eu tô usando óleo de girassol, e uma xícara de leite, tá? Deixa eu corrigir, aqui tem meia xícara de óleo e não 100 ml. Tem meia xícara de óleo, eu vou deixar os ingredientes tudo aqui no box de informação e eu vou usar aveia em flocos só pra decorar o pão. Então vamos lá começar o nosso pão integral. Vamos lá, meus amores, fazer o nosso pão. Eu vou adiantar o vídeo, mas vocês vão ver a sequência aí, como é que eu coloco todos os ingredientes. Então vamos lá começar? Tchau, tchau. Música Música Eu bati bem aqui o fermento, tá? E deixa eu lembrar uma coisa a vocês, tem muita gente falando em um vídeo meu do pão Que ah, não deu certo, ah, essa, aquilo, outro Depende muito da farinha Peraí Maria, calma Se vocês forem usar água ou leite, tem que ser morno Aquele morno, temperatura de mamadeira de bebê Tem que ser assim, senão você acaba queimando o seu fermento, tá? Em relação a farinha Se você não tem prática em fazer pão Coloque sempre farinha aos poucos O pão doce que eu fiz Tá? O pão doce que eu fiz Eu vou aqui estar colocando, aqui tem 3 xícaras de farinha E eu vou estar colocando ela aos poucos e falando com vocês, tá? Essa aqui é aquela massa mole Do mesmo jeito daquele pão doce que eu fiz O pão doce que eu fiz Eu fiz ele novamente, como eu faço aqui todo final de semana E eu usei uma farinha diferente Eu achei uma farinha no mercado de promoção e comprei E o pão saiu ruim, saiu duro Eu tive que sovar a massa E mesmo assim saiu ruim Então pode ser a farinha que você usa A farinha que eu uso geralmente para fazer os meus pães É a Fina, da marca Fina ou a Dona Benta Essa integral aqui é Dona Benta E eu sempre vou colocando aos poucos Eu nunca coloco a farinha de vez É sempre aos poucos, tá? Tem farinha que puxa demais Você tem que colocar mais leite Tem farinha que não Então vai muito de farinha para farinha Eu já fiz esse pão umas 3 vezes E as 2 vezes que eu fiz saiu errada Essa já é a 4ª vez Ele sem salvar que eu faço, tá? Então ele salvado As 3 vezes que eu fiz saiu errado O pão saiu duro Então nem todo mundo acerta Tá? E não tem segredo nenhum É realmente colocando a farinha aos poucos Até dar aquela consistência De uma massa mole e elástica Certo? E lembrando mais uma vez Cuidado com o leite O leite tem que estar morno Onde você coloque o dedo E sinta que ele está morno Tipo mamadeira de bebê Se você botar leite quente Ou fervido Você vai queimar o seu fermento E não vai dar certo, tá? Essa receita aqui pega exatamente Três xícaras cheias De farinha de trigo E aqui é só misturar E já está chegando já no ponto Que eu falei a vocês Que é aquele ponto elástico de chiclete E colocando aos poucos A gente vai vendo Como chega ao ponto Se você botar de vez Você não vai conseguir Estão vendo? Já está ficando naquele ponto De massa mole Que é o ponto de massa sem sovar Que eu sempre trago aqui para vocês Eu vou colocar O restante da farinha E já vamos passar Diretamente para a forma Muito bem, eu sou o Rony Aê Muito bem É corujita Está vendo? É essa consistência Tipo um chiclete Deles Agora eu vou untar a minha forma Com óleo E já volto com vocês A minha forma já está untada Eu vou usar essa forma aqui Porque eu ainda Não comprei forma Propriamente papão Mas se vocês tiverem forma papão Vocês usam Eu vou usar essa daqui E Eu dei três xícaras Certo? Mas sobrou Esse pouquinho aqui Então é por isso Que é bom Colocar sempre A farinha aos poucos Ela fica uma massa Elástica Estão vendo? E eu vou colocar ela Diretamente aqui Na nossa forma E eu vou levar ela Ao forno Desligado Até que ela Dobre de tamanho Então eu vou Ajeitar aqui E vou deixar Ela crescer Dentro do forno Essa quantidade Que eu fiz aqui É a quantidade Para aquela forma De pão média Não é para essa Mas aí a gente ajeita Então eu vou Ajeitar ela aqui Direitinho na forma E vou levar No forno Para descansar Dentro do forno Durante 45 minutos A uma hora Isso depende muito Da sua região Do local Que você mora Tá? Como aqui em Salvador Está muito quente E quando eu falo muito É muito mesmo Eu vou deixar 45 minutos Até que ela drogue De tamanho E a gente leve Ela passar Tá? Vou botar aqui E eu vou polvilhar Aveia em cima Eu ia colocar até Gergelim Que eu tenho aqui Mas eu vou preferir Colocar aveia Se eu soubesse Que manhã Tinha Se eu soubesse Que essa aveia Era aveia Em flocos fino Eu tinha colocado Na massa do pão Leva uma xícara Tá? Eu quero comer Um farinha Você quer comer farinha? Eu quero Bom E agora eu vou levar Dentro do meu forno Até que ela dobra De tamanho E já já A gente volta Meu pão já cresceu Tá? Levou 45 minutos Porque aqui Está muito quente Mas é de 45 minutos A uma hora Dependendo da sua região Ele já cresceu O suficiente E eu vou colocar Ele agora no forno Temperatura a 180 graus Tá? Forno pré-crescido Até dourar Eu vou deixar Aproximadamente De 20 a 25 minutos Certo? Esse pão integral Ele assa muito rápido Cuidado para não passar Do ponto E não queimar seu pão Então vamos lá Colocá-lo no forno Aqui está nosso pão Tá? Pão integral Sem precisar sovar Certo? E Como eu desenformei Ele um pouco quente Não faça antes Da espera esfriar Ele começou A despedaçar Porque ele fica assim Bem fofinho Bota aqui para vocês verem Estão vendo? Ele fica bem fofinho Ficou 25 minutos No forno Tá? E gente Agora deu certo Nosso pão Olha como ele se quebra Está vendo? De tão fofo Eu vou botar aqui em cima Vixe Que ele fica Tá? Como eu falei A quantidade que eu fiz Foi uma forma Média de pão Mas Está uma delícia Esse pão aí Está caseiro Super fácil Super rápido Você fazer Pão integral Para vocês Para tomar no cafezinho Da tarde Ou até mesmo No café da manhã Super recomendo Se vocês quiserem Substituir Substituir Os ingredientes Pode ficar à vontade Usar leite desnatado Coisas mais integral Tá? Para vocês Então é isso aí Meus amores Mais um vídeo Para vocês Pão integral Sem sovar Da Lili E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho E dê aquele like aí Maroto Para o YouTube Recomendar mais e mais Os vídeos Aí para vocês Então é isso aí Beijinho, beijinho Que eu fui!